Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, vim aqui gravar um vídeo rapidinho com vocês, tá? Mostrando um pouco a minha loja e eu vou mostrar umas encomendas que eu fiz e aí antes que a cliente venha buscar, tá bom? Então, olha só como tá minha lojinha. Teve cliente hoje perguntando já o valor desse chinelinho que eu postei. Eu fiz mais um videozinho no Facebook, gente, e coloquei e hoje eu coloquei foto. Ontem eu fiz um vídeo mostrando tudo, mostrando joinha de unha, tudo que tinha na loja aqui. Mostrando na mão, assim, na frente da câmera, mostrando que nem aquela vez que eu fiz foi sucesso de venda. Ó, aqui tem dois tapetinhos. Aqui tá assim, ó. Tem uma cliente, uma nova cliente aí, que através da publicação que eu fiz no Facebook, ela perguntou, nos classificados, avante xerê. É, que aqui da minha região eu tô publicando, tá? Aí, tipo, eu posso tá entregando, que daí não é longe, né, na minha região. Aí ela vai querer que eu vou segunda-feira, final da tarde, na casa dela, pra levar os meus trabalhos. Então, eu vou levar aqui algumas coisas que eu tenho aqui, tá? Que ela gostou dos panos de prato. Só que eu falei pra ela, você quer reservar algum desses panos que tá aqui? Porque pano de prato tem saída muito rápido, então pode ser que quando eu ir segunda-feira não tenha mais desses aqui. Daí ela falou, não, traz o que tiver, entendeu? Então, tá bom. Então, ó, esse aqui é um tapetinho de 25, aqui é uma tampinha do vaso. Aqui, né, tem blusa, tem cropped e tem biquíni, ó. Tá? Ó. Aí o pano de boneca, o laranjado já tá reservado, tá? Já tá separado por uma cliente. Aí tem esse salmão aqui, tem esse rosa, publiquei novamente hoje, tá? Eu publico todo dia, gente. Eu não me enjoo, não me canso de publicar, todo dia. Eu faço uma foto diferente, publico, ou eu faço um vídeo, eu faço dessa forma, por isso que eu vou tendo vendas, ó. E esse da Nossa Senhora. Eu vou produzir mais ainda, tá? Aqui tem a bolsa, eu mostrei a bolsa, assim, colocando a bolsa, o pessoal vê. Ali tem um pezinho de porta, aqui tem umas calcinhas infantil. As meias também eu mostrei, tudo no vídeo ontem, né? Ó, que é 3 por 15, tem feminina e masculina. Mostrei os lacinhos, não todos, mas mostrei, mostrei a bijuteria. E aí fiz o vídeo. Aí mostrei as boinas também, mostrei as boinas, mostrei esses sapatinhos, tá? Então, mostrei também. Então, eu vou colocar o tripé aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô produzindo daquela mega encomenda. Eu finalizei já dois jogos de banheiro, mas vocês vão ver quando tiver tudo junto, tudo pronto. É quatro jogos de cozinha e quatro jogos de banheiro. Dois jogos de cozinha já tá completo. Já mandei foto pra cliente, ela já amou. E, mas vocês vão ver quando tiver, vocês vão ver tudo junto, tá? Quando não tá finalizado, eu vou mostrando pra vocês, mas depois eu vou mostrar finalizado tudo junto, que é uma mega encomenda pra uma cliente só. Então, eu quero mostrar tudo uma vez só pra vocês, tá bom? Então, eu vou botar aqui no tripé pra mostrar pra vocês a encomenda. Então, antes de mostrar pra vocês, eu vou agradecendo as membras do canal. Ateliê Janartes Crochê Variedades, Ateliê Janartes Crochê Passo a Passo, Beni Artes Crochê, Lucivane Santos e Luciene Lima Crochê. Eu vou deixar na descrição do vídeo o canal das meninas pra vocês, tá? Vem lá ajudar elas. E obrigada, meninas, por apoiar meu canal. Que Deus abençoe infinitamente a vida e o trabalho de vocês, tá bom? Então, olha só, gente. Eu não vou abrir, eu vou pesar assim mesmo com o plástico, tá? Porque eu não vou abrir. Porque ele já tá lacradinho, fechadinho, que eu mandei foto pra cliente. Olha que lindo, gente. Esse porta-pano de prato é com esse pano aqui da Nossa Senhora Aparecida que ela pegou, ó. Com esse pano da Nossa Senhora Aparecida. Ela vai dar de presente pro dia das mães. Então, ela quis um porta-pano de prato. Aí, eu mostrei esse modelo, eu mostrei o meu tulipa e esse modelo da Jana. Esse aqui é da Ateliê Janartes Crochê Passo a Passo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Esse passo a passo lindíssimo pra vocês, tá bom? Olha que lindo que ficou. Aí, ela não queria que o panhasse verde. Ela só queria que ficasse branco pra combinar com o pano de prato e azul royal. Então, eu fiz com a linha que eu fiz o barradinho lá mesmo, tá? Porque eu não tinha barbante. E daí, pra ficar tudo igual, eu usei a linha dupla Anne com agulha 3,5. Aqui, eu usei a linha Charme dupla com agulha 3,5. Aí, no lugar das folhas, eu fiz tudo branco. Aí, ficou a flor grande, tá? Mas aqui, ó, no lugar dessa quarta, dessa terceira carreira aqui, aqui era a folha, né? Mas daí, eu fiz tudo branco. Olha que lindo que ficou, gente. Não sei se dá pra pesar aqui. Ficou lindíssimo. Ó, 49 gramas. Super econômico, tá, gente? Não foi feito com barbante, foi feito duplo, né? A linha Anne e a linha Charme. Esse aqui, eu cobrei 15 reais, tá bom? 15 reais. Então, a cliente tá pra vir pegar. Esse aqui, gente, já tá pago também. Eu mandei pra cliente a foto. Ela pediu, é... Esse aqui, ó. Vai junto com esses cinco panos de prato da Hashtag. Deixa eu separado aqui. É da mesma cliente aqui. Ó, o pano de prato laranja tá separado pra uma cliente. Já vou deixar aqui. Essas toalhinhas, gente, ela pediu pra colocar no rack dela. Na estante dela. Ela queria pequenininha. Ela falou 25 por 25. Eu mandei uns modelos, tirei print lá do YouTube. E ela escolheu esse modelo aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Se eu esquecer, vocês me peçam. Porque, às vezes, eu falo que eu vou deixar e eu esqueço. Tanta coisa que tem que botar lá na descrição. Então, eu vou pesar uma primeiro pra vocês verem. Vai ficar bem levinho. Ó, 20 gramas, gente. 20 gramas. Eu usei a linha Charme com agulha número 2. Bem levinho. Sobrou bastante linha, tá? Olha só que linda, gente. Esse modelo. Maravilhoso. Eu super amei. Esse modelo. Olha que lindo. Só que aí eu fiz uma carreira menos, tá? É, porque tinha que ficar 25 por 25. Ficou com 24,5. Aí eu perguntei pra cliente se ela quisesse que eu fizesse uma carreira a mais. Eu faria, né? Daí ficava 25,5. Ela falou, não, pode deixar assim. Aí eu cobrei 10 reais cada uma, tá? Então, aqui, ó. Aqui seria mais uma carreira de aumento. Então, eu não coloquei essa carreira de aumento, tá? Eu coloquei só até 12 pontos altos. E depois já comecei a diminuição. Então, eu fiz uma carreira menos do vídeo aula. Ó. Aí ela... E outra coisa. Lá na vídeo aula é ponto alto duplo. Eu fiz com ponto alto, tá? E eu prefiro trabalhar só com ponto alto. Mais rápido pra mim. Olha que lindo que ficou, gente. Maravilhosa essa toalhinha. Ela pediu quatro, tá? E eu tô querendo fazer essa toalhinha muito ligeira. Eu fiz ontem. Eu comecei final da tarde e eu terminei a dez e pouco da noite. Isso que eu parei também. Até no minha filha, ela tudo... Tomou meu café trezentas vezes. E aí, eu paro bastante. Aí, eu terminei ontem à noite, às quatro, ó. Ficou com vinte e quatro centímetros e meio. Então, deixa eu pôr as quatro junto pra nós pesar. Quanto que ficou pesando. Então, fazem, gente, pra pronta entrega de vocês. Vocês que vão na feira também. Vocês que têm lojinha na garagem. Mesmo se você não tem a lojinha, tem o seu ateliê, faça. Ó, setenta e nove gramas, quatro toalhinhas. Elas são pequenas, mas dá pra colocar quadrinhos de foto. Dá pra colocar no... No aparelhinho do... Da internet, acho que é isso que ela queria. Também. Pra colocar no aparelhinho que é tudo pequenininho. O lugar onde ela vai colocar. Então, olha só que legal. Esse aqui é o branco, tá? Ó. E olha que linda, gente. Eu super amei. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Então, eu quis trazer pra vocês. Aí, deu quarenta reais, tá bom? Ela já deixou tudo pago. Aí, eu vou deixar embalado. Aí, aqui, ó. Deu noventa reais com os panos de prato. Que eu fiz uma promoção pra ela, dez reais. Uma cliente a tempo aí que eu tenho fixa. Então, aqui deu noventa reais. Ela já deixou pago, tá? Então, o que que eu tô produzindo aqui, gente? Hoje vem uma cliente também buscar uma encomenda. Ah, eu nem sei se eu mostrei o chinelo pra vocês. Eu acho que eu mostrei, né? Ó, gente. Como é que eu coloquei? Eu acho que eu já mostrei, né? Eu coloquei o lacinho vermelho. Especial pro dia das mães. Comprei lá na loja da minha irmã. Eu quero comprar também o rosinha que ela tem lá. Aí, eu deixei esse pronto. Eu vou deixar mais um pronto até. Antes de sexta-feira, eu quero deixar um trinta e cinco, trinta e seis. Eu recebi encomenda de mais três chinelos. É pra final de maio. Mas daí, eu vou fazendo antes e entrego antes do final de maio. Eu gosto de estar entregando antes. É pra minha revendedora. Ela vem, ela já acerta tudo certinho pra mim, sabe? Ela já acertou aqueles outros que ela vendeu. E aí, ela encomendou mais três lá que as mulheres, as professoras encomendaram. Olha, gente, que coisa mais linda. Essa é da Meg Encomenda, tá? Que entra nos quatro jogos de banheiro. Vou mostrar as bases. Tô trabalhando em produção. Essas flores, eu já fiz semana passada. Eu fiz as flores, dezoito flor, dos dois jogos de banheiro. Tô trabalhando em produção. Ó. Daí, aqui, eu já fiz dos três, né? Ó. Dois tapetes de pia e uma tampa do vaso, ó. Aí, agora é pra entrar com a cor marrom. Olha que lindo, gente. Esse marrom é do BB, que eu comprei. Então, aqui é um jogo de banheiro. E aqui na sala, eu tô fazendo isso aqui, ó. Ó. É o mesmo jogo de banheiro, só que aí esse é com flor verde. Olha que lindo, gente. Olha que coisa mais linda. Eu nunca fiz esse jogo de banheiro, gente. Primeira vez. Olha essa flor. Eu nunca tinha feito essa flor aqui. Olha que linda. Então, a cliente teve uma boa escolha em tudo que ela encomendou aí. Ela teve uma ótima escolha. Olha que lindo esse marrom. Esse marrom é bem vivo. Gostei desse marrom. Então, aguarde o resultado final dessas peças aqui. Que a cliente também tá bem ansiosa. Né? Eu vou mandando foto pra ela, porque ela deu uma boa entrada. Então, eu vou mandando foto pra ela do que eu tô fazendo, né? Então, é isso, gente. Olha. Eu também tinha feito essa encomenda aqui. Eu tô esperando a cliente buscar. Que era um tercinho. Eu acho que eu não mostrei pra vocês. Eu até esqueço. Não, não mostrei, não. Ó, pra colocar no carro. Se eu já mostrei, tem gente que vai ver de novo, ó. Aí, eu coloquei 10 pra cá e 10 pra cá e o pai nosso no meio, ó. Pra colocar no carro. Que ela queria botar no espelho e queria com essa cor aqui, ó. Linda, né? Eu fiz desse jeito da Nossa Senhora Aparecida. Aí, eu coloco nesse saquinho aqui. Pra cliente. Aí, tá aqui pra cliente buscar. Daí, eu vou cobrar 12 reais esse aqui, ó. 12 reais daí. Tá? Então, é isso, gente. Que eu tô produzindo aí. Vocês já viram a minha lojinha também, ó. Esse aqui, eu vou deixar embalado. Eu vou mandar foto pra ela, que já tá pronto. Pra ela vir buscar. Aqui, tá separado um pano de prato de 20 reais daquele um. A cliente não veio buscar ainda. Ela vem buscar hoje. Aí, é aquele jogo de banheiro azul. Que eu fiz o passo a passo. E um pano de prato de 20. Ela vem buscar hoje. Aí, ela vem aqui na minha lojinha. Quem sabe, ela leva mais alguma coisa, né? Tá bom, gente? Então, se tiver mais alguma novidade aí. Vendas ou coisa assim. Eu faço o vídeo pra vocês, tá bom? Deus abençoe a sexta-feira de vocês. O final de semana. Domingo, não esquece. O vídeo da hashtag Crochete Conquiste. Às 14 horas. Com as meninas, né? Com a Jana e com a Jo. E é isso aí, pessoal. Bora trabalhar. Bora produzir. Bora fazer pronta entrega. Bora fazer nossas encomendas. Que Deus abençoe o trabalho. A vida. A família de vocês. E também, que vocês tenham muita encomenda. E muita pronta entrega aí. Muito trabalho aí. Tá bom? Um beijo, abraço. Daquel aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.